Tchau, raga! Bem-vindos a mais um Inteligência Artificial Update. E hoje a gente vai dar uma olhada aí no que o Bill Gates andou prevendo aí para a Inteligência Artificial em 2024, além de conferir os últimos desenvolvimentos das gigantes Microsoft e Apple, as inovações da Runaway e Airbnb, e uma Inteligência Artificial de carro que conversa com a gente. Então fica ligado que aqui está o resumo completo de tudo o que está acontecendo na Inteligência Artificial agora. Então já vai dando seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho porque eu posto vídeo todos os dias sobre Inteligência Artificial, tecnologia e você não pode perder mais nenhum vídeo, combinado? E se você ainda não votou lá na enquete da semana qual dessas imagens foi gerada por Inteligência Artificial, corre lá na comunidade e vota e fica sempre ligado que eu estou sempre postando conteúdo lá e você vai amar participar. Bora lá para as novidades! Então, como vocês já sabem, o Bill Gates é um dos maiores especialistas em tecnologia do mundo. Ele já falou sobre Inteligência Artificial várias vezes e as previsões dele costumam ser bem acertadas. E ele aqui, nesse artigo, tem um artigo enorme aqui de uma entrevista que ele deu recentemente falando sobre o futuro da Inteligência Artificial em 2024. É enorme mesmo. Então, eu vou dar aqui um resumão aqui para vocês sobre o que ele falou, né? Então, ele disse aqui que a Inteligência Artificial vai ter um impacto significativo principalmente em quatro áreas em 2024 que vão ser a saúde, a educação, o trabalho e a inovação. Então, na saúde, o Bill Gates falou que acredita que a Inteligência Artificial vai ajudar a desenvolver tratamentos médicos muito bons, né? E diagnósticos ultra precisos, né? Então, a Inteligência Artificial vai personalizar os cuidados de saúde de cada pessoa, né? Então, vai ser como se a gente tivesse um médico só para a gente, né? É individualizado para cada um, personalizado mesmo. Isso é muito legal, né, gente? Na área da educação, o Bill Gates já falou que a Inteligência Artificial, ele acha que vai transformar completamente a forma como a gente aprende, né? Que ela vai criar aulas personalizadas para cada um de nós atendendo exatamente o que a gente precisa, né? E agora, sobre o trabalho, que é o que eu sei que vocês mais querem saber, né? Que é uma preocupação aí para muita gente, né? O Bill Gates disse que a Inteligência Artificial vai acabar assim com muitos empregos, né? Vai substituir aí muitos trabalhos, né? Mas também vai criar muitos novos empregos, né? Então, a Inteligência Artificial vai automatizar, né? Várias tarefas chatas e repetitivas, mas, ao mesmo tempo, vai abrir as portas aí para novos trabalhos, né? E que com a chegada da Inteligência Artificial, a gente vai precisar dessas novas funções, dessas novas... Alguém que saiba gerenciar essas novas tarefas, né? E, na área da inovação, o Bill Gates falou que ela vai acelerar a criação de coisas incríveis. Então, resolvendo problemas complexos que antes eram impossíveis, né? De resolver. Então, assim, para mim, essas previsões aí, todo mundo já sabe, né? Até eu poderia ter feito essas previsões, né? Talvez não para o ano que vem, para 2024, né? Mas as coisas estão super aceleradas, né? E, realmente, acho que ano que vem a gente já vai ter muitas novidades aí. Vai ter uma diferença muito grande aí nessas quatro áreas das nossas vidas mesmo, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha que eu quero saber, tá? Agora, sabe aquele aplicativo de criação musical, o Suno? É esse site aqui, ó. Pois é. A Microsoft acabou de dar um upgrade nele, né? E agora ele está integrado com o seu co-pilot. E o que isso significa? Que agora você pode transformar um simples prompt de texto em uma faixa musical gerada por inteligência artificial completa. Com direito a letras, instrumentos e até os vocais. Então, agora você só precisa digitar um prompt de texto, né? Aqui nesse exemplo aqui, ele pede Faça uma música emocionante, né? Sobre a vida cotidiana da perspectiva de um animal de estimação. Olha aí. E ele gerou aqui, né? É só clicar em ouvir, né? Para ouvir. Tem a letra aqui. Ou então você pode escrever, né? Crie uma música animada e motivacional projetada para treinos na academia. Opa, vamos voltar aqui. Para treinos na academia, né? E aí você escreveu lá e a magia acontece. Ou então você pode ainda escrever, né? Faça uma música que capture o espírito do crescimento, né? De crescer. E aí está aqui, né? E aqui nesse post, o Rowan mostrou um exemplo de uma faixa musical que ele gerou com o Suno, né? Ele pediu um heavy metal sobre baseball. Olha só. Então as possibilidades são assim infinitas e a imaginação é o limite, né? E a equipe de pesquisa da Apple acabou de revelar uma coisa chamada Hugs, né? Human Gaussian Splats. E basicamente isso é uma técnica que permite a inteligência artificial de capturar pequenos videoclipes de 2D, né? E transformar eles em avatares 3D. Então agora, quando você gravar um vídeo, você vai poder dar um toque pessoal nele, né? E colocar seu avatar 3D em qualquer lugar. Olha só aqui os vídeos, né? De demonstração. Aqui fala que o vídeo 1 mostra o vídeo de treinamento, né? Aqui esse primeiro vídeo aqui é o de treinamento, né? O avatar humano canônico reconstruído. É esse aqui, esse segundo vídeo aqui. O modelo de cena reconstruído. Seria essa parte aqui, que é a cena, né? Reconstruída. E o humano já animado junto com a cena, né? E aqui junto, então nessa última parte, o humano e a cena. Olha lá. Todos os modelos são treinados com o método proposto, usando o conjunto de dados Newman. Aqui o segundo vídeo de demonstração, né? Fala, nosso método permite a composição de múltiplos avatares humanos dentro de uma cena nova. Requer apenas um único vídeo do humano e da cena. A renderização acontece em tempo real. Então aqui tem a demonstração de vários humanos, né? Em uma cena só. Então agora pensa comigo, gente. Imagina o que isso significa para o futuro dos vídeos nossos, né? Pessoais. Você grava um vídeo dando oi lá para a galera e de repente você pode escolher onde você quer estar. Se você vai estar na praia, se você vai estar na lua. Ou até mesmo na festa de aniversário no ano passado. Então é quase como ter o seu próprio holograma, né? E quase também como uma máquina do tempo. Como agora refletindo sobre isso, né? As implicações são muito grandes, né? Porque pode ser um jeito totalmente novo de se comunicar, né? De registrar os momentos especiais, né? E até mesmo um jeito novo de expressar as emoções, né? Mas é claro que também surgem questões sobre privacidade. Até aonde a gente quer levar essa nova realidade alternativa dos nossos avatares, né? E a Runaway acabou de lançar uma atualização para o Jane 2. Então agora a gente pode gerar narrações e diálogos nos nossos projetos, né? Então imagina só você criar uma história e dar voz para os personagens só digitando o que eles têm para dizer, né? Então aqui nesse exemplo, o prompt é Adicione expressividade às suas gerações com o novo texto que o Speak da Runaway. Add expressiveness to your generations with Runway's new text-to-speech. Aí aqui ele vem e escolhe outra voz, né? Add expressiveness to your generations with Runway's new text-to-speech. E aí você viu que ela tem uma outra expressão, né? E a outra novidade é que você pode mudar rapidinho as proporções das suas gerações de vídeo, né? Então se você quer um Stories, é só clicar aqui, né? Para o Instagram, depende aí da rede social que você quer postar esse vídeo que você quer gerar. Então imagina a quantidade de projetos incríveis que isso pode gerar, gente. Desde vídeos mais cinematográficos, né? Até experiências interativas com histórias narradas por inteligência artificial. Então assim, é um parque de diversões para quem é gerador de conteúdo, para quem gosta mesmo de gerar essas coisas. Super criativo e sem limites, né? E aí, já estão imaginando aí os projetos que vocês vão criar com essas novas funcionalidades? Conta aqui tudo nos comentários, tá? E o Airbnb está lançando uma nova tecnologia para evitar festas não autorizadas nos alojamentos. Então essa novidade veio depois do sucesso do projeto piloto global, que já reduziu as denúncias de festas, né? E desde a implementação dessa tecnologia, teve uma queda global de 55% nas denúncias de festas na plataforma. Isso em apenas dois anos, tá? É bastante coisa, tá? Agora, o que essa tecnologia faz? O objetivo é evitar essas festas aí indesejadas e comportamentos problemáticos, né? Então a inteligência artificial vai analisar vários fatores relacionados com a conta do hóspede, né? E da reserva, como avaliações, duração da viagem, a distância, até o anúncio, né? E até mesmo o dia da semana da reserva. Tudo para conseguir identificar ali os possíveis riscos de festas não autorizadas. Mas não é só isso não, tá? O Airbnb já estava ali na batalha contra as festas, né? Desde o ano passado. Então eles implementaram uma proibição global de festas e adotaram medidas reforçadas em épocas críticas com a passagem do ano, né? A virada do ano. Além disso, eles têm uma linha de apoio ao bairro, né? Linha de segurança 24 horas e outras funcionalidades e dicas para garantir a segurança e a tranquilidade de todo mundo. Então o que você achou dessa nova tecnologia do Airbnb? Você realmente acha que vai ajudar a manter a paz e a tranquilidade enquanto você estiver hospedado aí nesses alojamentos, durante esses períodos de festa? Conta aqui para mim nos comentários, tá? E agora vem uma super novidade, né? Que a TomTom, que é conhecida pelo serviço de mapas digitais, está se unindo à Microsoft para lançar um assistente de voz alimentado por inteligência artificial para veículos. Então imagina só, você está lá dirigindo o seu carro, tendo uma conversa natural e normal com o assistente de voz, como o chat de APT. Então essa é a visão do TomTom em parceria com a Microsoft, né? E como que eles vão fazer isso? Usando o Azure da OpenAI. A ideia é usar a inteligência artificial para tornar a interação com o carro mais intuitiva e amigável, né? E com esse assistente de voz, você vai poder fazer perguntas, dar comandos e até mesmo bater um papo com ele enquanto você está lá na estrada, né? E olha que interessante, eles estão usando o Azure da OpenAI, que é a tecnologia de inteligência artificial da Microsoft, para criar essa experiência de diálogo natural, né? Então o assistente de voz vai entender você de uma maneira mais humana, né? Melhorando a comunicação entre você e o veículo, né? E essa parceria entre a TomTom e a Microsoft está apontando para o futuro das experiências aí dentro do carro com a inteligência artificial, né? Porque ela vai além de só dar direções no mapa, né? Agora ela vai ser sua companhia mesmo, né? Durante a viagem. E vai te ajudar com informações, entretenimento, né? E muito mais. Você consegue se imaginar aí conversando com o seu carro? Conta aqui para mim nos comentários. E se você gostou do Inteligência Artificial Update de hoje, compartilhe o vídeo, dá o seu like e fica ligado que amanhã tem mais. Eu sou a Paula Bernardes e até o próximo vídeo.